Aí mostra aí Jorge, aí ó, fechei aí ó, lembra o saldo aqui a pouco ele disse, um tubarão, não deixa cair não Fala, fala galerinha, estamos indo ali galerinha, já sabemos que pegar uns peixes ali, o parceiro ligou ontem a noite aí, o nosso parceiro Hernandes Meu amigo Hernandes me ligou ontem a noite, disse que vai secar um açude lá Aí disse que era pra mim ir lá, ver se eu pegar uma xilapazinha lá, eu tô indo lá agorinha, mas meu menino E já tem uma galera que foi na frente, ver se nós pegamos lá essa xilapazinha lá, vamos lá pra fazer o frio, é bom demais Vamos A xilapazinha aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui O que é isso? 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 da tarrafa, Moninho com a outra tarrafa aqui, Moninho e meu cunhado, meu menino ali do meio, mas não derrugou nem ri, menino do Moninho, meu sobrinho, Jorge e o... E aí galera, só para encerrar, peço a carinha aí, arrastando tarrafa, jogando tarrafa, meio de saco aí, tem umas umas tilapinhas para me tirar ainda aí, o Jorge está limpando a tarrafa dele, na hora, e o Moninho também está de saco cheio, hein, Moninho, está de saco cheio de peixe, menino, né, tu, ele é bom demais, aí é só um bom, olha aí galera, tambaqui, pandra e tilapas, Tá tudo de vir, já ouviu algum nesse, mas o que mais deu mais foi nesse aqui Aparece aí também, valeu galera, gostou aí, deixa o like, consegue a gente ir Olha aí galera, o Thiago aí, com um pangreazão aí, sabor aqui, vai ser Guemoji aí, pra quem não conhece o Thiago aí é meu menino, maior do que eu, Pois é galera, depois da pescaria aqui, passando aqui pela chiqueira dos porcos e do Hernande, nós encontramos aqui com o Ano Novo, Ano Novo aí ó, soa rapaz, o bichinho tá suzinho, os pais dele estão ali ó, estão ali em cima ali, ele vai ficar por aí que é para os pais dele achar ele, Mas o bichinho é bonitinho rapaz, olha, Eu ia pegar ele mas, vou curar, pega ele lá, olha o diabo, vazou, Vamos pegar ele aqui, pega ele aqui que é para ele não ir lá para os porcos, Se não for comigo, pensando que é... É? Ele tá refugio ali ó, deixa eu ver, deixa eu ver Aí galera, ó, o Ano Novo! O Ano Novo ali ó, o Ano Novo!